Música Olá, muito bom dia pra você. Feliz domingo, graças a Deus, nosso primeiro dia da semana, dando as primícias do nosso dia, do nosso tempo, daqui a pouquinho, às nove horas, mais um culto abençoado, finalizando o nosso trabalho, os nossos projetos de conquistas, com a entrega do azeite, o corredor de carros, mais um dia poderoso e abençoado, em nome de Jesus. Pegue cada oportunidade, esteja conosco, esteja em um dos nossos tempos, participando. Se você realmente não pode, acompanhe pelos canais do Ministério. Lembre, convide pessoas para se inscreverem nos canais, dê sempre o seu like, compartilhe, coloque seu comentário, porque isso nos ajuda a evangelizar, a atingir mais pessoas. Então, seja essa bênção na vida das pessoas, porque um dia você foi atingido, ajude a atingir outras pessoas também, ok? Vamos ler a nossa mensagem, que está aqui em Oséias 4, 6, que diz assim. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Essa passagem conhecida, mas é muito atual. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Esses homens, eles não tinham conhecimento, eles não sabiam o que devia ser feito. Você sabe ou não o que deve ser feito? Será que o nosso problema é realmente falta de conhecimento? Às vezes nós podemos não saber onde está tal provérbio, onde está tal versículo, onde está tal livro da Bíblia, abrir com agilidade. Mas a maioria das pessoas não tem uma vida derrotada por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Será que falta conhecimento mesmo? Ou falta decisão? Ou falta convicção? Porque aqui, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. E o sacerdote não é necessariamente o pastor. O sacerdote é aquele que conhece a palavra. E você como pai, você como mãe, vocês como casal, como filhos, como pais, que deveriam instruir aqueles filhos da maneira certa, dirigir aquela casa da maneira certa. Você que conhece a palavra, deveria ser luz na vida daqueles colegas de trabalho, deveria ser exemplo para aqueles familiares ímpios ainda, deveria ser sacerdote, deveria chamar essas pessoas com a sua conduta, com a sua palavra, com o seu estilo de vida, chamar, trazer essas pessoas para mais perto de Deus. E quantas vezes que as pessoas que se dizem crentes são as mais escandalosas, mais fofoqueiras, mais desajurizadas, mais emotivas, mais desequilibradas, que mais envergonham o nome do Senhor. Então nós vemos, às vezes, por atitudes dos pais, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quantas vezes que nós vemos pessoas que não são sacerdotes na sua casa, não são família unida, não é o homem que se posiciona, a mulher que não é sábia, o que acontece? Os filhos são prejudicados, falta referência, falta estrutura, falta tempo de qualidade, falta oração. Muitas vezes os filhos estão vendo aqueles pais brigando, 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 mas depois estão na igreja. Olha, eu peço um exemplo. Então não deixe isso acontecer na sua vida, não deixe isso acontecer na sua casa. Isso é uma tragédia na vida dos filhos. Isso é uma tragédia naqueles que você tem contato, porque aquela pessoa fica com aquela imagem, nossa, crente é uma coisa doida, crente é tudo doido, crente é tudo problemático. Não, não faça isso. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quantas pessoas estão sendo destruídas porque não colocam em prática. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. Eu sei que está errado, mas eu continuo fazendo. Não faça mais isso com a sua vida. Tem esse tipo de comportamento na sua vida. Não seja esse péssimo exemplo para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para a sua família, para os seus colegas de trabalho, para a sociedade. Tenha palavra. Para de fazer o que todo mundo faz. Tenha atitudes certas, sérias, santas. Seja uma pessoa realmente que engrandece o nome do Senhor, que glorifica o nome do Senhor. Em nome de Jesus, não faça da palavra uma maldição na sua vida. Porque se você tiver culpa por derrubar uma pessoa, você vai ser responsável por aquilo. Deus vai imputar a sua vida. Então, olha a responsabilidade. Quantas vezes nós vemos pessoas sendo um péssimo exemplo para as outras. Aí a pessoa vai falar, não, eu não quero esse Deus, não. Eu não quero essa vida, não. Pelo amor de Deus. Você está sendo culpado. Pelo sangue daquela pessoa. Se aquela pessoa pega raiva, ódio das coisas de Deus, você pode ser culpado por isso. Porque essa pessoa pode perder a salvação, porque ela um dia foi atingida, um dia ela recebeu um jornal, viu um programa, assim, eu não quero nem saber disso. Esse povo é doido, esse povo é problemático, esse povo é fanático, é neurótico. Por quê? Porque falta equilíbrio, falta exemplo, falta convicção, falta querer parar de parecer com o mundo e se parecer com Deus. E as coisas de Deus não são desequilibradas. As coisas de Deus são centradas, sensatas, as coisas de Deus são continuístas. Não tem essa instabilidade, não é um pouquinho para lá, um pouquinho para lá. Não, é centralizado, é convicção, vai numa linha só. A palavra sempre foi a mesma. As pessoas que muitas vezes distorcem, conforme elas querem fazer ou não. Ah, isso eu não quero. As pessoas, como a bispa diz, as pessoas provam a palavra como quem prova comida. Ah, isso eu vou fazer. Ah, isso eu não vou. Isso daí eu não gostei, não. Isso daí eu acho exagero. A palavra não está aqui para a gente escolher o que gosta ou não gosta. É a vontade de Deus. Ou eu me submeto à vontade de Deus e tenho uma vida com desafios, mas com progresso e sucesso. Ou eu fico nessa vidinha, meio termo, eu obedeço isso, mas não obedeço aquilo. Ah, isso eu concordo, isso eu discordo. Você não está aqui para concordar. Deus não pediu opinião para a gente. Ele apresentou. Essa é a minha vontade. Se você quer uma vida vitoriosa, você pode escolher me servir ou escolher servir aos seus desejos. E a gente vê, os nossos desejos não são nossos, são da carne, são do diabo. É isso. Essa é a verdade. Se eu quero fazer o que eu estou com vontade, a minha carne vai me levar para a promiscuidade, a minha carne vai me levar para o caminho mais fácil, vai me levar para os prazeres imediatos. Por que as pessoas hoje em dia são tão fracas? Eles traem, não ficam em relacionamentos, não ficam em casamentos, comem o que dão vontade, estão cada dia com uma saúde pior. Por quê? Porque são fracas. Estão sempre buscando um prazer imediato. Não conseguem ler nada, não conseguem focar em nada, porque tudo é uma distração, tudo que é informação pronta. Come o que dá vontade. Faz sexo com quem? Tem como, onde, porque estou com vontade, usa droga porque está com vontade, faz isso, faz aquilo porque está com vontade. E toda vez que nós fazemos o que nós estamos com vontade, não aquilo que é certo, nós nos tornamos mais dependentes daquilo, ou seja, mais escravos daquilo, ou seja, mais fracos. Quem faz o que tem vontade vai ficar fraco sempre. Mas quem faz o que é necessário, cuida da saúde, se exercita, tem rotina de trabalho correta, tem disciplina na sua vida, é mais difícil? É. E os resultados? Tem gente que fica olhando para a vida do outro, nossa, está tão rico, bem sucedido, viajando. Será que é de graça? Nada é de graça. A pessoa não chega lá de graça. A pessoa tem que abrir mão de algumas coisas, de prazeres momentâneos, de coisas, para pensá-la no futuro, de não, não vou gastar agora, vou comprar agora no impulso, porque eu nunca mais vou ver essa promoção, nunca mais vou ter essa chance. Ela vai lá e compra na hora que ela não devia, com o dinheiro que ela não tem, no momento que não era o momento, nunca constrói nada. Por quê? Porque só fica se dando aquilo que é fácil. Só fica se dando, se satisfazendo com prazeres imediatos. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós temos conhecimento, mas falta atitude. Falta a mentalidade do céu. Falta a mentalidade do reino. Falta valores corretos. Falta obediência à palavra. Em nome de Jesus, vamos nos posicionar. Nós temos visto aí a loucura que está esse mundo. Vamos nos posicionar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença. E eu peço, meu Deus, que essa palavra venha para despertar o nosso povo, meu Deus, despertar o seu povo, Deus querido. Os pais, os casais, as famílias, meu Deus, os jovens. Que venham para despertar, meu Deus, despertar. Nós precisamos de despertamento. Nós temos conhecimento. Nós temos a palavra. Mas nós precisamos de decisões para implementar, meu Deus, um estilo de vida, uma mentalidade que o Senhor se agrada. Então, abençoa o nosso povo, meu Deus, abra as mentes, os corações, abra, meu Deus, os pensamentos, para que entre, meu Deus, os valores certos. Que essa pessoa saia dessa cegueira, saia dessa fraqueza, meu Deus, e coloque, meu Deus, em prática tudo o que tem recebido. Para que seja forte, valente, meu Deus, para que assuma as rédeas da sua vida, que não seja dominada, meu Deus, mas domine, que é como o Senhor nos fez para ser. Para sermos dominadores, meu Deus, da nossa mente, do nosso corpo, dos nossos desejos, da nossa vida. Que nós venhamos a dominar, meu Deus, para que não venhamos a ser fracos, levados, meu Deus, instáveis. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, meu Deus. Deus abençoa o dia, abençoa as decisões, que essa pessoa tome decisões de vida, meu Deus. Não de momento, não de emoção, mas decisões para a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, que você tenha um dia poderoso, abençoado, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Amém.